Quem é que já tá linda pra fazer o teste do pezinho? Quem é que vai fazer o teste do pezinho? Quem é que tem a tiara força? Quem é que tem a tiara força? Quem foi que já fez cocô hoje três vezes? São oito horas da manhã. Quem foi? Estão pensando que menina é assim, ó. Só arrumado. Vai pensando que é só assim. Vai pensando que é só assim. Faz cocô pode. Nossa, Marcela, você tá tão linda. Nem parece que teve um parto. Gente, ali eu maquiei pra sair, né? A realidade é essa aqui, ó. De manhã, ela tá mamando. E eu ainda hoje não comi nada. Só bebi água. Mas ela já tá linda e maravilhosa. Vocês viram, né? Aí o papai tá me ajudando com o banho das crianças. A vovó também, a Nanana. E aí a gente vai já sair pra ir fazer o teste do pezinho. Porque hoje é dia de pegar o voo e ir pra traire, né? Porque cansei já de estar aqui em Fortaleza. Mas essa é a realidade. Já já vocês me veem um pouquinho mais arrumadinho. Pelo amor de amor, gente. Não reparem na bagunça da cama, né? Mas... Olha, eu faço assim esse charutinho. Isso aqui é um coeiro. Aqueles coeiros normal, flanelado aqui. Aqui tem as tampinhas. A medida dele é 80 por 80 isso. Aí, olha como é que eu faço pra ela dormir bem melhor. Eu faço aquele charutinho, ó. Eu abro o quadrado, deixo nesse formato aqui. Dou essa dobra aqui no pescoço. Que é onde vai ficar a cabecinha dela. Aí eu coloco essa dobra aqui, ó. Na altura do ombro. Tá? Ó, eu baixo esse braço e vou passar essa fralda aqui por cima. Essa outra pessoa aqui pra me ajudar a filmar. Mas num momento não tem. Então eu vou botar aqui por debaixo, ó. Agora eu baixo esse bracinho dela. E boto aqui por cima, ó. Ó. Vai ficar um charutinho, tá vendo? E assim a gente passa aqui por baixo. E coloca. E sobe. Eu vou subir pra vocês terem ideia. Ó. Fica um charutinho. Não foi o melhor que eu fiz porque eu tava usando o celular pra mostrar pra vocês. Mas fica um charutinho. Os bracinhos dela ficam presos, ó. E aí, pode dar três horas pra ela acordar. Olha aí. Um monte de cê acaba no barulho e ela nem se assusta. Gente, esse charutinho é demais. Tcharam! No passo de mágica eu estou arrumada. Mais ou menos. Dei só um alô aqui no visual pra ver se o pessoal não se assusta tanto na rua. Tô saída pra fazer o teste de pezinho na Helena. Depois a gente volta pra pegar tudo. Da roupa suja, da roupa de cama, tudo. Eu vou ter que levar tudo. Que eu vou passar, assim, pelo menos um mês, um mês e 15 dias sem vir aqui. Só se realmente precisar. Então tem muita coisa pra levar. O vovô tá vindo de traíria pra ajudar. Mas tem uma coisa que eu quero contar pra vocês. Sempre que me acompanha aqui há muito tempo sabe que minha pressão aumenta muito depois do parto. Na hora que eu... Na minha gravidez não aumenta. Na hora da cesárea mesmo não aumenta. Mas depois a pressão é leve. O da Laura foi pra 19 por 14. E ontem, na madrugada, né? De ontem pra hoje. A minha pressão foi pra 15 por 10. Mesmo me alimentando bem. Mesmo tendo feito toda a atividade física na gestação. Minha pressão subiu. Então, assim, é uma coisa que... É uma reação do meu corpo, né? No pós-parto. E aí eu vou ver também se eu passo hoje no médico. Pra ele passar um remédio que ele sempre passa. Foi o remédio mesmo. O remédio que eu tomei do Daniel. O remédio que eu tomei da Laura. Eu acho que é o que eu vou ter que tomar da Helena. Pra gente não ter uma pressão arterial muito alta no pós-parto. Que é muito preocupante. Então, orem por mim. Que eu sei que eu vou sair dessa mais uma vez. A gente ora aqui também. E vai dar certo. Olha, e como o charutinho da... Fica perfeito, ó. Ela não... Gente, o mundo se acaba. O Daniel grita. A Laura grita. Bate porta. Cai vassoura. E tá ali, ó. Intacta. Vamos pro teste do pezinho. Nós vamos fazer o teste do pé... Em quem? No Daniel. Na Laura. Na Laura. Na Helena. Mulher tá relevando o ovo pra onde? Na Helena. Tô relevando o ovo pra onde? Eu, mamãe. É tu que vai levando? Alguém? Na rainha. Ô, o paizão. Ô, pai. E a passante que ele é? Veja. Vamos, Laura, furar o pezinho? Eu já furei, mamãe. Quando eu era bebezinha. Também. Você também. A vovó, no seu tempo, a vovó, tinha teste do pezinho? Tinha. Lá no Camarupim, vovó. Teste do pezinho? Teste era de nada. Só teste quando ela fez assim. Eu acho que nem na minha época tinha teste do pezinho. Tinha não. Direto pro banheiro. Primeira vez indo pro traírio os três. Né, vovó? Sete horas da noite. Saindo de Fortaleza pra ele. Primeira vez. A lena. Daniel e a iá. O que é a minha voz? Você está fazendo aqui. Caguei a mamãe. Caguei a mamãe. Caguei a mamãe. Caguei a mamãe. Que eu pôr. Você deve pijar. Você deve pijar. Você deve pijar que eu não posso parar. Que eu feche a café. Caguei o que eu peguei no seu tempo. Não deixe a gente. O dação de nome é. Sai dessa vida agora. Vem logo e não demora. Jesus está te chamando agora. Agora é agora. Caguei a mamãe. Não posso aparecer. Um homem sem Deus. Não consegue viver. Agora será só. Quero papo é má. Um tempo não espera. Que eu me ensino a gerirar. Jesus vai da frente. Jesus vai da casa. Você está sempre que eu verão. Amor e paz. A xerê de pija. A xerê de pija. A xerê... A xerê de pija agora não pode parar. Nove e meia da noite. A gente chegou no trari. E quem é que está toda feita de cocô? Quem é? Quem é? Hã? A xerê que está pelada aqui com o fio. Quem é? Quem foi? Foi a Helena. Está todo mundo com fome. E tu chega feita de cocô. Para a mamãe parar tudo. Olha o tamanho da unha. Dá tchau, pessoal. Obrigado por nos assistir. Dá joinha. E se inscreve no canal da minha mãe. Para você me ver mais. Né? Beijo. Manda beijo, Helena. Manda beijo. Tchau. Tchau. Tchau.